Olá turminha, preparem para a nossa aula. Animados? Você se lembra da história do Urashima Taro? Urashima Taro, a história de um pescador que todas as manhãs ele saía com o seu barco para pescar. E você? Você já foi pescar algum dia? Com quem? E se sim, o que vocês levaram? Quando vamos pescar, temos que levar vários objetos para o uso pessoal, para a nossa proteção e alimentos. E também para a pescaria. Urashima Taro pescava todos os dias. Urashima fez uma lista. Observe o que ele levava para a pescaria e ligue cada imagem ao respectivo nome da lista. Ele levava cesta, 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 anzol, anzol, anzol. Vara, 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 água, 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 lenço, 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 castanhas, 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 protetor, solar, protetor, solar, protetor, solar, protetor, solar, as imagens. Você vai ligar cada nome à gravura correspondente. Nós vamos procurar a palavra água. Nós vamos procurar a palavra água. Lenço, cesta, anzol, protetor solar, vara, castanhas. Depois que você ligar, observe a primeira letra de cada palavra. Alguma se repete? Pinte com a mesma cor as palavras que iniciam com a mesma letra. Cesta, 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 começa com a letrinha C. Tem outra palavra que inicia com a letra C? Ah, tem castanhas, castanhas e cesta iniciam com a mesma letra. E aí, turminha, tudo bem? Vejam bem, nestas duas palavrinhas, cesta e castanhas, nós podemos observar algo que nós já contamos para vocês. Como que a letrinha C, sapequinha, faz o som hora da letrinha S, hora da letrinha K. A letrinha C, quando dá a mão para a letrinha E ou para a letrinha I, ela faz o somzinho de S. Cesta, cesta, cinema, perceberam? Mas, quando a letrinha C dá a mão para o A ou para o O ou para o U, ela faz o somzinho da letrinha K. Castanhas, casa, camelo, coral, cueca, comida. Que bacana, né? Ora, a letrinha C faz o som de S, quando dá a mãozinha para o E e para o I. Ora, a letrinha C faz o somzinho de K, quando dá a mãozinha para o A, o O ou U. Que bacana, hein? Vamos colorir as palavras que iniciam com a mesma letrinha, da mesma cor. Observe as palavras e leia novamente. E observe a letrinha de cada palavra. Alguma se repete? Você vai escrever as palavras em seu caderno, obedecendo as pautas. As palavras que se repetem, você vai colocar uma na frente da outra. E as outras, uma debaixo da outra. Sempre obedecendo as pautas. Combinado assim, um grande beijo!